RACEDATE RACEDATE Só vos digo isso, RACEDATE Estás fixe cada vez? Estou bem mano, estou fixe. E rolou um que é para não mexer muito mal. Nem sabes aqui é como aconteceu. O que é? Fiquei com uns amigos meus ao São Trocate. Scooter. A puta que eu cá fora oferei. Não pegou. A bateria já estava meia fedida, talvez. E ia estar ao frio. É tipo o homem? Não dava. Eu dentei tipo tudo, kits e caralho. Caminhada na altura. Perguminhai. Imagina o Beto de H. No meio do nada. Com uma puta de uma mota que não pega mano. Ei, não me acredito. O melhor que ganho hoje meninos. Não falamos mais deste dia. Não digas isso que eu já ando meio com suor frio. Bom dia malta. Olha para esta erva para revelar. Come. Oh, oh, oh. Parece que acabaste a colar. Que batizado ontem. Querias jogar futebol? O que é que escolheste o sítico mais galvado? Tu estás só pegando a minha cadeira e eu só tenho a que me calar. Eu trago a cadeira e tu é que te sentas nela. Vamos montar a tienda, bro. Está feito? Está? Está bom. O meu trabalho aqui está feito. Cadetes? Montar a tienda. Eu vou montar. O meu trabalho aqui está pronto! Estão lá! Estão lá! Estão lá! Estão lá! Opa, levanta, opa. Estúva! A bom! Estão montado, estou lá! Trem de camuflaje! Olha quem passa a levar uma chumbada no cu! Vamos chegar uma fisga! Pode ser as cuecas uma mulher! Tínhamos uma ameaça! Ela estava nova! Estava nova! Nós só tínhamos que arranjar imediatas porque iram testar os produtos! Se aguentar uma época com nós, o produto é bom! Ó João! Nós acertámos contas na prova! Não estejas aí com merdas! Pessoal, estamos a fazer progressos! Nós para as últimas corridas não levámos o rolo, nem a bike para aquecer no rolo! Então hoje trouxemos o rolo, só não trouxemos a bike! Na próxima corrida já levámos tudo! Já temos progressos! Mais que perfeito! A bike acho que está pronta! Davi, bora! Vou a passear! Estás a apontar o solinho mais para baixo? Porque agora saiu o meu pé! Depois do encaixe para o piedra! E enfiaste-o no cu! Não, fui tipo... Enfiei! Pô! Eu meti lá! Eu volto! Oh! Ei! Oh, mano! Descobre! Não tem nada! Paz, não é aquele colo aqui! Eu tenho que ter que ter agora o resto! Não vou ter que esperar aqui para sempre os outros, olha para isto, olha temos relva original, não é sintética, todo encheio é bom, olha bem bom, Deus bom. A vida é feita de altos e baixos, a semana passada nós pareciamos mergulhadores, é lá para baixo para o oceano e esta semana vamos tipo foguetão da NASA para o espaço, a bobo da clouds como dizem os ingleses. Música Velho brita Baquinha! F**** pera! Filmaste? Filmei! Velho brita Baquinha! Que é puta de tiro mano, que é puta de explosão, eu só ouvi assim BOOM! Eu sou mecânico, trate-me disso, faz favor, que eu ainda a queria descer. Obrigado, David! Ouve-se pedras? Oh, tem pedras dentro do pneu, bro! Se ele for muito rápido, as pedras fazem aaaah! Parece que o Rui teve aí um pequeno acidente. Fez uma entorce no tornozelo, supostamente já não vai poder correr. Mas assim, nunca digas que é a última. Mas é? Oh, mas olha que é mesmo! O Rui foi o único gajo que disse. Vou fazer a última agora. Nunca se deve dizer que é a última. Vou invadir aqui o paddock da fundação. Este é o Marco! Este é o Mogli! Altoninho, deixa. Come. Olha, filhote de salsicha. Criciões de camaralha. É isto tudo, é só comer. Pronto, estamos bem. Eu não me queria chatear, Altoninho. A tua sorte é que tens um cabo de alucaralha e eu é melhor fugir. A tua relé agora tem dois seguranças, mano. Alô, não pode tirar pó. É assim, se precisar de reforços, você só faz o código 3. Qual é o código 3? O código morse é piu piu piu, anda cá! Este rapaz tem que ter segurança porque tem muita gente a querer alumbá-lo. Eu queria tirar uma foto com o Fernando, posso? Não, não. Por favor! É este! É este! É este! É o barrel! 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 Tá bom! É o barrel! Não me venhas tu falar de cavalo! Eu sou o Pacman! Desde os tempos dele, no casal! Olha, Abrel! Não me desculpa a colegas. Eu não tenho que ficar, mano! Andando! Mija-me para a mão! Mija! Desculpa! E ele é o Fernando Madureira, controla o Zulfas Ribeira, aqui quem que entra não sai e vacila caixas. Nós chamamos o Zulfas Ribeira. Cara, tu atua! Tome a erva. Tome a erva. Tome a erva. Legalize, mano! O macaco líder está a falhar o nosso Trump. O que nós vimos aqui é para a porrada, até trazemos dentuça que é para proteger os dentes. E este já está com esse. Sabes o que é que eu uso as orneias fora do gorro? Eu ouço passos, é como não sei é. Tal e passo e tal, tal, tal. Moço, uma vez puse um hormon a sangrar assim e ele vinha por trás de mim para me abraçar e o PIM! Isto é o meu protótipo da foto. Está lindo! Só falta aqui uma erva daquele lado. Já estivemos aqui a reciclar há algum tempo. Agora vamos começar a aquecer porque vai ser agora a manga de qualificação. É melhor cominça o braço! Vou mais para a f partnerships! É melhorたい! Váve é melhorutança. Gente, bastante. Top 1! É melhorよし! É melhor você! É melhor você! Barco da minheta, customer risque! Calizone… Vamos lá! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Já fiz aí a qualificação há algum tempo e ainda nem vi que tempo é que fiz. Parece que me f*** outra vez e, finalmente, voltámos às câmeras. Porquê? Porque este pneu já deu o berro ao fazer a mesma curva. Que me aconteceu há bocado, que o pneu saiu fora, aconteceu a mesma coisa. Saiu o pneu, não saiu o mesmo todo, deu para chegar até à meta. E o que é que acontece? O próprio pneu empenou. Meti-lhe uma câmara para ele ficar mais seguro. Temos que ir ver os tempos, mas antes disso, o João está aqui com uns problemas. E há-me, é tudo ruim, bro. Dá para tirar uma foto com isto? Como é que é possível? Está mal? Como é que é possível, mano? É que eu assim fico nervoso, bro. Não me perguntem como, mas estou em primeiro. Fiz aí uma qualificação fixe. Tobogar no primeiro salto. Saiu o meu pneu a quatro curvas do fim. O João está em terceiro e o David em quarto. Vamos lá ver como é que corre. Vai ter que rezar. Estou a mijar, bro. Estava ali uma pessoa a olhar para ti ali na estrada. É a única maneira de mijar sem me avistarem aqui. Parece que eu vou ser o último gajo a arrancar pela primeira vez. Não. O ano passado foi o último gajo, mas foi de pasteleira. Vamos começar a aquecer para a final. Faz nos bumps, backflips e tudo mais, mas também sabe dar gajo. Ou então não. Prontos, olha. Vamos lá. Vouluёз. Vamos lá Vamos a sair. Vamos, vamos lá. Jony, Jony! Jony, Jony, Jony! Jony! Jony, Jony Boi! Iiiih! Jony! Jony! Jony Boi! Jony Boi! Jony Boi! Vai! Vai no brito, Maquininha! Vai no brito! Vai no brito, Maquininha! Tô topa! Fui! 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 Chega no moço! Bora, Beto! Olha o caralho! Olha o caralho! Tá só a guardar, tá só a guardar. Tá só a guardar, tá só a guardar, tá só a guardar. Ui! Olha o tubo! Olha o caralho! Olha o Beto! Olha o Brito! Bora, Pedrinho, bora! Não desistas! Não desiste! 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 Boa! Bora! Não desistas! Não desiste! 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 Já que tinha Alberto parede a costa. É bom! Até choro! Não estou a chorar, só que vinha com vontade de cagar por aí abaixo. Olha, mas como é que está de resto? Opa, o João faz quarto, eu faço terceiro e o Rafa fez segundo. Parabéns, bro! Porque é que tu tens de ter responsabilidade? Ah, e agora já querem foto! Há bocado estava a gozar comigo, agora querem foto! Queria agradecer ao meu diretor esportivo, porque não correu, senão eu não ganhava, não é? Pedrinho, parabéns Pedrinho! Obrigado! É isso, me amo! Vamos agora ao pódio! Vamos lá que eu acho que aquilo já está a começar. Eu não queria que me fizessem entrevista que eu não gosto de falar para a Câmara. Que objetivos é que tens para este campeonato comigo? Divertir-me. Eu acho que é o mais importante neste esporte, é divertir-se. E se correr bem, vamos ganhando provas, mas o importante é divertir-se. Eu vou ao pódio que o cara vem! Olha aí cheguei! O João está lindo! Olha para isto! Ele a tirar os nós! Para aí estamos! Estes tu? Fui! Não sei como é que fiz! É esta? Enganar! 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 Ah, já é para ir? A vossa pódio para Pedro Faventos, Rafael Souza e Carlos Martins, a pódia de Enlito. É este quem está no pódio? Ó! E eu de parabéns aqui! Que bravo! Que bravo! Eu ali a falar com o homem e vos... Anda lá! Entretanto já estamos aqui, na garagem, e vamos agora embora. Claro que é bom um gajo ganhar a prova. É o que é. O João não pode treinar tanto. Eu não usei isso! O que é que eu não fiz na corrida? O importante é que um gajo se divertiu. O João ficou meio assustado por causa da prova. Por acaso estava tipo uma vibe fixe, estás a ver? Um paddock, estávamos bem. E eu acho que isso é o mais importante. Antes da vamo no ar, queria agradecer a toda a gente que esteve lá na prova, hoje e ontem. E pedir desculpa se não consegui ir ter com alguém. Obrigado a todos pelas filmagens também! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de subscrever o meu canal e passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que estão lá! E acho que é só! Dá! Está aí o joelho! Um abraço! E tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!